Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, não só gostado, mas como aprendido, né? Tô botando esse vídeo e todo o conteúdo pra download, quem quiser, cara, pode me chamar lá no Facebook, no WhatsApp, mas tipo, é só pra tirar dúvidas ou se quiser conversar de algo sobre o jogo, porque essas porra de ficar seguindo e de ficar pelando o sapo não é comigo não, não é com essas porra de internet não, é só pra se tiver dúvida mesmo, já é? Tranquilo, ó. Tchau.